Aí galera, vim fazer uma retrospectiva dos packs de ROM para o Xbox One, beleza? Então nesse vídeo aqui só vou deixar a musiquinha tocando pra você ver quais cores que tem e emulando no seu Xbox. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aí. Valeu galera, fui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.